Música De Roma partimos para Assis, situada na região da Úmbria, no centro da Itália. A cidade está delicadamente suspensa em um monte cheio de contornos que culminam com a Basílica de São Francisco, Santuário da Paz e do Bem. A cidade que, para surpresa dos italianos, nevou antes da hora, presenteou a TV Cidade Verde com imagens incríveis. Já é Natal. Música Assis é a referência para os peregrinos em busca de mais fé e mais simplicidade. É aqui que começamos a seguir os passos do santo mais popular da Igreja Católica. Somos acompanhados pelo Frei Franciscano Francisco Lopes, piauiense que mora em Roma há sete anos. São Francisco nasceu neste lugar, no ano de 1182, onde hoje é a Igreja de São Francisco. Cresceu pelas ruas desta bela cidade medieval, à época um pequeno vilarejo. Quando jovem, Francisco foi um líder da juventude. Gostava de festas, músicas, banquetes. Queria fama e nobreza. O cultivo da cavalaria era um ideal estético, que assumia a aparência de ideal ético, portanto, pertencer a ela era uma ambição de qualquer jovem. Em busca de mais nobreza, o jovem rico partiu então para a guerra contra a vizinha cidade da Perúgia. Ficou como refém por um ano. Adoeceu na prisão. Foi um longo e sofrido período, mas também o início de suas reflexões. Ao voltar para casa, Francisco começa a ver a vida de outra forma. Passou então a travar uma guerra pessoal. Não era mais o mesmo. A primeira vez que Francisco veio a Roma foi no ano de 1205. Aqui ele viveu um momento marcante. Caminhando pelas ruas, se deparou com uma pessoa pedindo esmolas. Resolveu então trocar suas vestes ricas pelas roupas do pedinte. Foi um momento emocionante e a partir daí ele viveu a primeira experiência de pobreza. Volta então para a sua cidade, Assis, quando passa a se dedicar ainda mais ao próximo. Em Assis, Francisco passeia por vales e florestas, envolto em muitos pensamentos. Começa então suas pregações. Nós estamos agora no centro da cidade de Assis. Aqui era a antiga igreja de São Nicolau. Neste local, São Francisco fez a leitura do evangelho e foi ouvido por muitas pessoas aqui na praça. Frei Lopes, como foi esse dia? O que significou isso para a história de São Francisco? Bem, essa é a praça do comum, na praça da prefeitura de Assis. Aconteceram duas coisas importantes no processo de conversão de São Francisco. Primeiro, quando ele ainda estava no processo de discernimento, no início da caminhada vocacional, estava doente, com febre, e levantando-se do leito, da cama, depois de muitos dias, mais de 40 dias com essa febre, ele teve a inspiração de vir à praça fazer uma pregação com aquilo que Deus tinha inspirado a ele durante esse período de doença. Ou seja, que a fraqueza do corpo, a doença que ele carregava no corpo, era uma espécie de prisão interior, de fechamento para si mesmo. E quando ele falou, naturalmente causando um grande escândalo e uma grande surpresa, começou a mudar também a vida de algumas pessoas que o escutaram. Dentre eles, Santa Clara, que era uma jovem nobre, e alguns dos seus primeiros companheiros. E depois de algum tempo, já tendo sido convidado, tendo saído de casa, já por motivo dessa sua nova vida, foi convidado por um amigo seu, Bernardo de Quinta Vale, um dos primeiros companheiros, para passar a noite na sua casa. E foi ali que Bernardo se convenceu de que ele era um santo, porque ele passou toda a noite em oração, dizendo simplesmente essa frase, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Então, pela manhã, Bernardo disse a Francisco, eu resolvi fazer como você, vou dar todos os meus bens aos pobres, e começar uma vida nova. Aí Francisco disse, eu não posso ser considerado uma pessoa que tem esse poder, digamos, de fazer, convencer você a seguir o meu exemplo de vida, porque eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso, mas não sei se Deus também está chamando você. Vamos à igreja, vamos abrir o evangelho, vamos perguntar ao Senhor se também você é chamado a isso. Então, aqui nesse lugar, onde tem hoje esse oratório, esta gruta, era a igreja de São Nicolau, era a igreja mais próxima da paróquia, podemos dizer, de São Francisco. Eles chegaram aqui, abriram o evangelho três vezes, no evangelho, no texto do evangelho de São Mateus. Então, a primeira vez que abriram, fala da missão dos discípulos, onde Jesus disse, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A segunda vez, falava de deixar casa, pais, mães e irmãos, e ganhar cem vezes mais. E a terceira vez, o evangelho para confirmar, falava que quem queria ir como discípulo de Jesus, devia vender tudo, dar aos pobres. Então, São Francisco disse, agora o Senhor falou e confirmou, e acredito que essa seja a nossa vocação. E a partir daí, Bernardo foi o seu primeiro companheiro, e depois vieram os outros. Então, podemos dizer que aqui, foi o lugar do discernimento, da vocação missionária de São Francisco. depois das pregações em praça pública, do início do processo de conversão, São Francisco de Assis enfrenta a ira do pai. Pietro Bernardoni acha que o filho está ficando louco, por isso decide mantê-lo preso no cativeiro na própria casa, aqui representado por este local, na igreja de São Francisco. Ele ficou preso durante três meses, só foi libertado pela mãe, porque o pai saiu para uma viagem. O lugar é hoje centro de peregrinação de romeiros do mundo inteiro. Na frente da igreja, a representação dos pais segurando as correntes do cativeiro. O jovem Francisco, contrariando Pedro Bernardoni e seu pai, começa a ajudar os pobres e leprosos, usando o dinheiro do rico comerciante de tecidos. Depois que o pai de Francisco fica revoltado com a atitude do filho em doar os bens da família, ele propõe ao bispo da cidade de Assis um julgamento de São Francisco. Isso aconteceu nesse lugar, Frei Lopes, e foi aqui também onde aconteceu um dos fatos mais marcantes da vida de São Francisco, onde ele tirou as vestes e se entregou ao pai do céu. Exatamente. Aqui, ainda hoje, é a casa do bispo de Assis, e esta igreja era a antiga catedral de Assis. Naquele tempo, o bispo era também o juiz da cidade. Então, o pai de Francisco vem e propõe que o bispo decida sobre a questão. Quando foi apresentada, então, a causa do pai, que o filho havia jogado fora, ou como ele dizia, tinha dado aos pobres tudo aquilo que ele tinha construído, os tecidos, as riquezas, o dinheiro. E Francisco, então, com a roupa do corpo, como nós dizemos, tirou essa roupa. Foi o momento em que ele ficou nu, se desnudou na frente do bispo e de todo mundo, e disse, o que eu tenho de Pedro de Bernardone são essas roupas. Então, o que eu tenho, eu dou a ele, eu devolvo a ele. De hoje em diante, eu chamarei de pai somente, pai nosso que estás nos céus. Foi o momento do grande rompimento entre a vida de Francisco, a vida anterior, e a vida futura. No momento em que ele decide, realmente, de agora em diante, ter como pai, como família, somente a nova família que Deus deu a ele. A obra de São Francisco começa a receber seguidores. Bernardo foi o primeiro, e logo vieram muitos outros, inclusive sacerdotes. Francisco precisava do respaldo da Igreja Católica para o seu trabalho de evangelização. Por isso, era necessário vir a Roma. Ele veio até a Igreja de São João de Latrão, a primeira do Ocidente, e onde aconteciam todos os concílios da Igreja até a criação da Basílica de São Pedro. No primeiro ano, em 1209, ele teve um encontro com o Papa Inocêncio III e conseguiu uma autorização oral para o seu trabalho de evangelização. Mas era necessário mais. E em 1223, Francisco volta a esta igreja e, no encontro com o Papa Honório, consegue a oficialização da Ordem dos Franciscanos. Os romanos homenagearam São Francisco com um monumento edificado em frente à Basílica de São João de Latrão. A imagem do santo ao lado de seus companheiros de ordem é uma obra de arte que chama a atenção na capital italiana. Vale lembrar que o pobrezinho de Assis também é o padroeiro da Itália. Daqui a pouco, o trabalho de evangelização de São Francisco de Assis, a dedicação aos pobres e aos doentes, a obra do santo que inspira religiosos no mundo inteiro. Você vai com a gente aos locais por onde passou São Francisco, o homem que seguiu os passos de Jesus e recebeu as chagas de Cristo.